Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson de mais nada, já sabe, se inscreve, você caiu aqui do nada, se inscreve no canal, rapaz, não custa nada de graça, se inscreve e aperta o sininho, estamos aqui com a gameplay do Diablo 3, no capítulo 5, aqui a expansão, gente, o capítulo 5 já é a expansão do Diablo 3, quando lançou na Apple, o Reaper of Soul, rapaz, jogão, tá, então, pra quem não sabe, que é uma gameplay, onde já tá deixando os NPC trocadé com a gente, a história vai rolando, na boa, tá, senta pra pipoca e vambora aí, ó, vamos continuar a missãozinha aqui, Agora, temos agora, uma Altael, rapaz, o cara, é complicado, mas estamos aqui com o Nemo Hunter, o bicho não é fácil não, rapaz, viu que ele provou ali que, com as arminhas que ele tá jogando aqui, tá conseguindo dar conta, e estamos usando as sentinelas, tá, gente, depois que eu passar toda essa história do Diablo, aí eu vou, o que eu pediu tanto, a gente vai mostrar build, e eu vou fazer assim, um tutorial mesmo, do Diablinho, passo a passo assim, tipo, ah, vamos construir uma build, uniformar, copiar os itens, porque vai vir o Diablo 2, E a gente vai jogar o Diablo 2, até, rapaz, até a gente chega, tá, bom, estamos aqui com os nossos NPCs, então, o que a gente tá fazendo aqui, tá deixando o pessoal trocar ideia com a gente, ó Opa Opa Olha que sacanagem, os caras tão querendo idolatrar o demônio, mas, vamos conversar aqui, opa, nosso templário, a inquietude de Kornak, Eu conheço esse olhar, tem alguma coisa incomodando você, fiz vista grossa para o fato de que minha ordem tortura os iniciados, e perverte suas mentes por tempo demais, eu preciso saber até onde o mal está infiltrado, se a ordem inteira estiver corrompida, o que significa ser um templário, afinal, o que eu sou? Um homem que fez o que acreditava ser certo, mas eu estava errado, não é? Mas os culpados pagarão por suas transgressões, eu juro que pagarão É, o bicho tá bravo, hein, vamos ver o nosso vigarista A conversa em dia O mundo está sob ataque e as pessoas estão morrendo em tudo que é lugar, está na hora de mais aventura para nós, não é? É, vamos consertar ele, deixa a Lourinha um pouquinho aqui de lado, Lourinha, é pro seu bem, tá, lá o bicho vai pegar, vou deixar você aqui, ó Ahá, eu sabia que você ia precisar da minha ajuda Vamos para a Lourinha aqui, deixa a conversa em dia com a Lourinha, Lourinha, já volto, Lourinha Que bom ver você de novo, mas parece que só nos vemos nas piores situações Infelizmente Porém acredito que se os tempos fossem bons, jamais teríamos nos encontrado É, Lourinha tem razão, né, Lourinha? Deixa a Lourinha aqui, quietinha aí um pouquinho Opa, Emily Não acredito que ainda estamos vivos, e tudo graças a você, achei que fomos morrer naquele lugar fétido Calma aí, gente, o que estamos aqui? O Lord, Karmessin, a gente tem um conjunto, Karmessin, que é, vocês vão ver, é umas armas interessantes Eu sei quem são os culpados disso tudo, são os pobres, eles evocaram essas monstruosidades para tomar espéria O cara culpando os pobres Temos aqui o Hedrick Barulhos Eu continuo ouvindo coisas Devo estar enlouquecendo de vez Vamos ver que conseguimos melhorar o Hedrick Opa, já dá para melhorar o level dele, ó, 25 Tem mais de 30, mas melhorou um pouquinho Você tem que fazer isso aqui, gente, porque vai ter alguns itens, tá Que já tem que construir aqui, tá, com ele Principalmente os itens mais caros, que vão vir lá, os itens verdes Meu, a pessoa está pedindo, eu vou fazer os vídeos depois que acabar a jornada da história, tá Pensamentos Você está pensando em alguma coisa, Hedrick? Na verdade, sim Eu estava, inclusive, me lembrando do que aconteceu à nova Tristran depois da queda da Estrela Eu nunca vi Mira tão assustada Lea apareceu depois, dizendo que havia homens feridos na taverna E mesmo assim, sua mulher foi ajudá-los Hum, não é? Bom, eu vou aproveitar aqui, gente, vou destruir alguns itens Opa, nada melhor que o meu Hum, tem uma calça, uma calça aqui Tudo bem que, é, essa calça minha está bem melhor Vou aumentar o dano Infelizmente, quando você jogar fora essa calça ali Comentam nossas armas Tem aqui ainda um elmo, que eu não, eu não, eu não mexi nesse elmo Só que acontece, esse elmo aqui, ó, vou clicar em inverso do mouse, tá Vou identificar O que que acontece, esse elmo, por mais que ele está dando muito mais força pra mim Eu ainda vou continuar usando esse elmo aqui Pra estar upando minha experiência, tá Depois de chegar nos 70, eu me livro dele Uma coisa que eu vou guardar no baúzinho aqui Vamos lá no seu baú aqui, ó Vamos guardar no seu baú, opa, tá aqui embaixo Aqui, ó, tô em outro lugar, né E eu tô também guardando essas gemas aqui, ó Pra gente mostrar depois, no vídeo Quais são a evolução das gemas, tá Vou pegar uma verdinha aqui Isso aqui, na verdade, isso aqui Eu vou guardar aqui Só pra te mostrar depois os nossos itens Então aqui, ó Tá, vou deixar esse aqui aqui guardado Bem que eu posso equipar Eu posso equipar também, gente O figarista Por que não? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó O nosso figarista tá aqui, né Pobrezinho, coitado, sem nada Tudo zoado Vamos melhorar Vamos pôr uma luvinha pra ele Certo? Uma calça Uma bota Uma... Um peitoral Bela escolha É, você não tem muita coisa pra te dar, né Isso aqui Aqui são bárbaros Tá, e por enquanto só isso Um cinto também, posso te dar Excepcional E o resto Vamos fazer o seguinte Vou destruir esses itens aqui Tá E vou equipar ele com item lendário, rapaz Brinca Rapaz, você vai me agradecer muito, viu Isso não é loirinha, mas Só aqui, ó Você vai ter um elmo Vai ter uma... É, eu vou chutar E vou dar esse elmo pra você Esse aqui eu vou dar E vou dar esse aqui pra você Ó Porque eles melhoraram muito isso aqui, ó Posso deixar um elmo pra você Uma arma pra você Uma calça E um elmo Ó Eu fico com isso O negro é de seu direito? Mas tá, bom, hein Vamos lá Se eu só desculpe esse item azul aqui dele Que eu acho que nem pode Pode, beleza Vamos ver aqui embaixo tem mais alguma coisinha Calma Vou tirar o... Vou deixar o zoom aqui, ó Aqui a gente vai ter Lorde... Lorde... Her... Heros... Snove Snove? Snove? Doe Você pegou as joias, pelo menos? Ué? Herod Aqueles monstros estavam prestes a nos matar Ora, eu prefiro ser defunto do que ser pobre É só ver Vamos ver o que temos aqui Tem a loirinha de novo? Olha a loirinha A sobrevivente Por um instante Ouvi a voz de minhas irmãs Mas não consegui discernir suas palavras Eu costumava ouvir meu pai pedir ajuda Ou minha irmã chorar É apenas o luto Você vai superar Minhas irmãs se foram E eu sou a última lembrança De um mundo há muito esquecido Você sequer sabe o que aconteceu com suas irmãs Então elas permanecem nos seus pensamentos E não esquece da loirinha Eu tô solteiro Tô aqui Só troca ideia comigo Beleza Opa, tem aqui uma Alguma coisa amarela aqui no cantinho Tá vendo? A gente vai com esse cara aqui Por favor Eu não consigo continuar Oxe Tá, porão Mas a gente vai com esse cara primeiro Finalmente um herói vem nos salvar Mas isso não vai trazer minha mulher de volta, vai? Não sei Depende Vamos ver mais uma espécie aqui Quem aqui é Evie Eu e Robert ficamos para lutar Mas ele caiu E quando começaram a dilacerá-lo Eu entrei em pânico e fugi Todo mundo foge A questão é O que você fará da próxima vez? E tem mais um NPC aqui Eu vou falando com eles, né? Porque depois a gente vai trocar ideia aqui Temos o Diadra A erudita Minha biblioteca não é longe daqui Eu a estava fechando Quando ouvi o barulho das batalhas Eu fechei as portas E depois escapei pela janela dos fundos Mas eu vou ter que inventar Alguma coisa mais empolgante Quando for escrever meu relatório, não é? Beleza Vamos agora ver aqui Tem um sombra Alguém aí Alguém Vamos ver Vamos lá, fala Vou tirar o zoom O que é que se roubar? Vieram me resgatar? Esperei tanto tempo Meu amigo Hedrick ouviu você Até que enfim! Perdão, eu não devia ter dito isso Eu devo uma a vocês Ok Venha comigo Já está seguro lá em cima Vamos lá O que tem aqui? Não lembro se eu posso Você foi Realmente essa página eu não lembro Bom Aí de novo Você conhece a lenda da tumba de Hacks Não conhece? Não Nunca descobriram onde ela fica A maioria dos pesquisadores Acha que fica embaixo de espéria Mas eu acho que fica em algum lugar Nos arredores da cidade Hacks era um homem inteligente Hum, ok Vamos ver Temos aqui agora uma conversa Temos O Lorat Os Loratrin retornaram em um momento estranho Tirael reconstruiu a ordem para ajudá-lo a tirar a pedra das almas do paraíso E para proteger a humanidade Afinal, não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo Não importa quanto poder a gente tenha Sem dúvida Tirael Sobre Malthael Malthael, meu irmão Ele era a sabedoria O líder do conselho O maior entre os anjos E agora Ele se tornou Isso Como é possível? Depois da destruição da pedra do mundo Malthael se tornou o mais sombrio Ele viajava para fora do paraíso com frequência Até que ele desapareceu por completo Deve ter desenvolvido uma conexão Não Uma obsessão Por almas humanas De qualquer forma É perturbador e eu vou detê-lo Os mortos merecem paz Que temos aqui também A lasca Então, essa lasca que ele está buscando Essa lasca é só um fragmento da pedra negra das almas Como ela pode nos ajudar? A lasca ainda está conectada à pedra das almas Se a pedra mudar A lasca também mudará Assim, eu consigo ver o que Malthael está fazendo com a pedra E se tivermos sorte Até descobrir o plano dele Legal Tem mais alguém aqui? Ah, tem essa pedra aqui, ó A pedra das almas Morte Rapaz Então, essa é a lasca que está aqui com ele, está vendo? E vamos falar com... O que a Senhora da Morte estava tentando fazer na Catedral? Ela estava criando um orbe que transforma os vivos nas criaturas da morte de Malthael Um único orbe pode transformar centenas de inocentes por hora E meus homens avistaram mais dois deles na cidade Crisóis das almas Com dois deles, Malthael consegue um suprimento infinito de soldados Até eu destruir os Crisóis Então ele não terá mais exército algum É E ceifadores de alma de Malthael? Os Crisóis das almas transformam as almas dos mortos em ceifadores? Infelizmente, sim E qual a origem das Senhoras da Morte? Sua história é tão trágica quanto a de Malthael Outrora, eram a vanguarda dos Anjos da Sabedoria Mas seguiram Malthael rumo às trevas Então vamos lá seguir a setinha ali Tá? E vamos ver o que diabo que é isso aqui Literalmente Depois de anos ignorando meus apelos O Conselho Angeles finalmente concordou em me mandar atrás de Malthael Eu não vou fracassar Pois meu mestre faz uma enorme falta no Paraíso Celestial Devido ao fascínio crescente de Malthael com os humanos Jirael sugeriu que eu começasse minha busca em Santuário Bom, então eu copiei Eu copiei uma sentinela alheiazinha Deu Às vezes o suficiente para matar o todo esse bicho aqui Então vai buscar Encontre o Crisóis das almas É aqui que se luta em Porto Real Trocamos de personagem, né? Deixamos o nosso seguidor aqui O nosso... Deixamos vibrar um pouquinho cada um Precisa acompanhar um pouquinho para a gente deixar a Lourinha descansar, né? Porque a Lourinha vai descansar Vai descansar Vou botar ela aqui Lembra, gente? Tudo que se matar aqui, tá? É da XP, tá? Tudo que se sai matando Temos um Goblin Vai pra cá E o Goblin É o Goblin É tanto que vocês estão habituados de ouvir Goblin Que... olha esse Tem alguns deles que abrem um portal Para o mundo deles, sabe? Mas não vai acontecer isso tão cedo É mais perto que eu tiver mais pra frente lá E vocês vão entender um pouquinho a mecânica do jogo Agora é o modo história que vocês estão acompanhando, tá? Mas... Quem quiser conhecer um pouquinho sobre mecânica Isso aqui é só o começo, tá, gente? O legal do jogo é a montagem de build Outro baú Eu podia estar entrando ali naquelas casinhas lá Mas por enquanto não vai fazer diferença, tá? Isso vai deixar o vídeo mais longo Então a gente vai ignorar essa parte aqui Pra gente procurar direto o visual Vou pegar aqui uma sua gema verde Interessante Opa, melhorou, hein? Já melhorou 12% do meu dano Nossas armas não... Isso aqui, ó Já posso deixar um pra ele, né? Já temos um pra você aqui, ó Ah, bom E um amuleto Gostou, né? Nem agradece Pau, não tem um ponto Pau, amarelinho E se vê que eu não mudei muito a build, né? Porque... Praticamente com essa build aqui Com esses... Com esses... Com esses sentinelas aqui Meu, eu sei Dá pra ser... A gente não vai zerar o jogo Pau muito forte E lembrando, quanto mais... É... XP você pegar Quanto mais XP eu tenho que pegar Vamos pegar também, né? Queria que você tivesse experimentado a alta cozinha de Esferda Aí você iria entender porque Maltael destruiu tudo Minha guarda pessoal é a melhor que ninguém o pode encontrar Eles o salvarão Não tem um shangue não O que temos aqui? Aqui já é no caso uma outra ambição, tá vendo? Mate os conservadores Beleza, vamos lá Missão secundária isso aqui Obrigado por ajudar meus guardas Você é um verdadeiro herói Mas vamos sair daqui Antes que apareçam mais monstros Bora Não apareceu aqui uma outra outro local? Espere! O que é isso? Ninguém foge a ceifa das almas, imbecil Hum... Graças a Akarati você estava aqui Rapaz, sobrou... Morreu muita gente Na bagaça aqui Localizei a parte principal E aí Depois gente vai ter um outro lugar Que é de farm, entendeu? Uma missão que a gente vai fazer Mas eu não vou fazer lá É fazer vídeo Porque vai ficar... Ixi, vai ficar farmando, farmando Porque se os itens... Os itens melhores você não tem como você comprar No jogo E nem trocar Até dá pra trocar com algum amigo Que esteja jogando com você Mas é tipo Se precisar de itens Você vai ter que farmar Literalmente Você vai ter que farmar Eu não encontrei Maltael em santuário Mas encontrei humanos Humanos demais Eles trapaceiam e assassinam uns aos outros Enquanto permitem que seus irmãos morram de fome Se o poder verdadeiro deles for liberado um dia Estaremos todos condenados Eles podem escolher entre bem e o mal E quase sempre escolhem o mal Espere uns detalhes no outro lugar Que quase você não vê, né? Rapaz, não tem gente morta aqui, você viu? É tudo... Olha aqui o chão, tá vendo? Só tem cadáver, tá vendo? Ó É só corpo aqui, tá vendo? Aquela senhora da morte está controlando o crisol das almas Vamos lá Mas não por muito tempo Pode crer que sim Põe aqui um Você desenhava aqui Nossa, eu tenho que pegar um monte de peso em corpo, né? Você atraiu a própria escuridão até você Rapaz, você tá falando com o Demohunter, empolgadão Obrigada Eu sabia que você chegaria a tempo para me salvar Mas quem tá aqui? As senhoras não poderão criar mais nenhum As senhoras não poderão criar mais nenhum Não há tempo a perder Temos que partir agora Bom, eu te conheço já Conheço tu já Essa bichinha aqui é fogosa, viu? Eu vou avisando Eu vou avisando Conhecer a Deus os carnavais Oxe Maltael Ele está observando você Eu percebi Acabei tomando antipatia pelos humanos durante minha estada em santuário Quando finalmente encontrei Maltael Não fiquei surpreso ao ver que ele também Nós vamos limpar a criação de flagelo que é a humanidade E quando terminarmos O erro trágico de Inarius terá sido Estirpado Rapaz Tão bravo aqui com a gente aí, viu? Simplesmente tem matagem Você precisa ir para o enclave dos sobreviventes Os ceifadores de Maltael estão por todo lado Bobagem Você vai me proteger E depois de ver o que aquelas coisas fazem com os outros Melhor não, né? Digamos que eu preciso ver você destruir o último Crisol Com meus próprios olhos para conseguir dormir de novo Ok Vamos ver que dimensão que é esse aqui Por favor Uma monstruosidade infesta a cripta da minha família E não há ninguém para protegê-la Tá, vamos lá Vamos lá Ok, ó Mais uma explota que eu Proteger o mundo E aí? Opa E... Bom que os caras não estão aqui, né? E aí? Tem dinheiro E aí? Opa É melhor Posso pôr você aqui, ó E vamos ver quantos está de anel também Ó, vou ter uns anéis para ti Serve para mim Beleza Beleza Obrigada, herói Podemos todos descansar agora Um espírito Beleza Thanks Vamos lá Encontre o Crisol das almas Eu vou fazer um ponto de... Save ali Esse aqui é um mapinha meu Vamos armar alguma coisa, viu? Tem muito item Vou colocar essa ponta aqui, que é um ponto de passagem. Tem que achar todas as almas. Como quando eu pulo, tem muita coisa que você vai conseguir no jogo. Esse é o meu objeto, tá, gente? Muita coisa vai aparecer. Mas eu acho que é muito difícil, porque é meio aleatório, mas eu acho que vai ser tão difícil. Vejo que você sente muita culpa pela morte de Lair. Eu? O que você ouviu sobre ela? Eu vejo tanto o passado quanto o futuro. Não deixe que isso consuma você. Você ainda tem muito a aprender sobre mim. Não faz palavra para ela não, porque ela é meio fogosa. Se eu falar isso, ela já vai levar para todos os outros lados. Já estou visando. Você é espetacular em despachar os lacaios da morte. Gostou? Pô, mas também é um mapa. Não se preocupe comigo. Ficarei apenas esperando aqui. Posso me juntar a você? Ficarice? Lá que seja chato. Vem comigo. É. Ah, sua senhora, né? Isso não seria sábio. Olá! Bem-vindo aos seguidores. Rapaz, até eu tomo susto. Desculpa aí. Tá ligado a Twitch, gente. Eu não estou agressando muito sobre o vídeo na Twitch, mas... Não se inscreve e apareça aqui. Beleza, matamos o que precisava. Vou pegar os itens aqui. Vou pegar uma coisa aqui. Vamos lá. Quem quiser seguir minha Twitch, está disponível lá, tá? Urzael? Urzael é o anjo que comanda as forças de Maltael aqui na cidade. Acho que você o deixou zangado. Muito bem. Nós devemos voltar ao enclave e ver se Tirael fez progressos com a Alaska. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, a bichinha tem um... Olha. Mas deixa... Eu vou voltar para a cidade. Então aperta... Usei o sol do mouse para poder puxar aqui o portal, tá? E voltar lá. Vamos aqui. Vamos aproveitar aqui e dar um... Vender uns itens. Se tem alguma coisa que sair. Por enquanto acho que vou só destruir mesmo. É, vou destruir. Guardar essas gemas. O baú. Está em cima agora o baú. Estamos no alto 5 da gente. No alto 5. Não, isso aqui são outras águas do baú, tá gente? E com isso a gente completou. A gente começou com essa gema, com essa e com essa, sabe não? Estou fazendo uma sequência aqui, para depois eu mostrar para vocês em vídeo, tá? Puta, agora tem um moço que falar com quem é que... Vender aqui. Novo companheiro? Você se lembra do barulho que eu ouvi? Aham. Era aquele garoto que você resgatou. Aham. Meu nome é Bryson. Eu vim aqui para falar com seu amigo. Ah, e agora ele não vai mais embora. Bom, você salvou a vida dele. Ele deve estar grato. Estou mesmo. Na verdade, vou trabalhar para Hedrick como forma de recompensá-lo. E eu já falei para ficar longe da minha forja. Surgem poucos problemas. Ah, não acredito. Meu melhor martelo desapareceu. Ele com certeza não saiu andando por aí, não é, amigo? Um dos homens precisava de um martelo. Ele prometeu devolvê-lo. Garoto idiota, nunca mais vou ver esse martelo. Sinto muito, Hedrick. Ah, suma da minha frente. E aqui o nosso Lorde. Minha mãe me avisou para tomar cuidado com os pobres. Eles querem riqueza, mas não querem trabalhar. E agora eles criaram um exército de criaturas mortuárias. Ah, quando eu for rei eles vão ver só. Esse aqui é bravo. E temos quem aqui? Ah, Emily. Anjos. Isso é mesmo obra dos anjos? Eu não entendo. Como eles puderam? Os anjos juraram não interferir com a humanidade. Um deles quebrou a promessa. E ele se arrependerá disso. Bom. Tem uma coisa aqui. Pensamentos. Eu não quero conversar agora. Oxe. E o passado? Eu cresci nas docas. Não é a parte boa da cidade, mas era o que meus pais podiam pagar. Eles morreram quando a peste chegou há alguns anos. Com um intervalo de horas um do outro. Como se tivessem que ficar juntos. Eu os odiava por terem me deixado, mas agora... É um alívio saber que eles não viram nada disso acontecer. Vamos ver. Vamos lá. De novo. Nós não vamos morrer. Vamos. Diga que não vamos morrer. Eu não quero perder a minha alma. Agora tá aí lamentando, né? O que temos aqui? O grande maestro. 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 Irmandade Eu olhei nos olhos dele Ele é um homem bom Eu garanto Vamos ver a loirinha Opa, é Hoje descobri o quão fundo corre a corrupção Nas veias da ordem Está decidido então Vá confrontar seus irmãos de armas Eles pagarão Ainda que eu tenha que enfrentar a ordem inteira E seria bom ter um amigo A meu lado Que tal duas? Vamos lá Vamos aceitar Essa é uma das nossas fortalezas Eu conseguirei minhas respostas logo Eu só espero que você esteja preparado para elas Realmente eu não lembro dessa parte Vamos lá Opa, temos aqui um Templário à ordem Cormac Todos dizem que você ajudou a matar Asmodan e Belial Estou chamando você de o maior dos Templários Também fico feliz em ver você, irmão Mas venho trazendo notícias perturbadoras sobre a ordem Preciso falar com o Grão Maestre Você deu sorte Ele está aqui As ordens são para mandar você até ele assim que você retornasse Leve isso Um novo édito do Grão Maestre Vamos lá Vamos lá Você nos deixou orgulhosos Por cima Essa é a proclamação do Maestre Ela o incrimina Ele admite a própria culpa Como eu não vi isso Ora, todos cometemos erros Você é mais que os outros Apenas Fica licita com a gente Vamos lá Opa, temos uma Palma branca O dia do acerto de contas se aproxima Vamos ressurgir das cinzas de Hesperia E liderar a humanidade rumo à luz Vamos recrutar milhares Cada cidadão será um novo Templário Que se soma à causa Uma vez purificados pelos Inquisidores Eles se tornarão uma força implacável Vamos ver se tem alguma coisa aqui Para fazer o caso já que a gente está destruindo tudo Vamos lá Cure a Fortaleza dos Templários Item branco Realmente, essa parte aqui, gente Eu não estou recordando essa parte Eu não recordei Realmente Estou pegando item branco para virar lixo Opa Não há nada aqui Nossa hora chegou finalmente E devemos tudo a você Tragam-me o chicote É hora De purificar este Neófito Chicote? Oxe Pare Como pode fazer isso com os outros Templários? Nós os abençoamos com a verdade Assim como fizemos com você, Komlek Mas se o maior dos Templários Deseja vê-los livres Então será feito Recebemos ordens de levar você É o Grão Maestre Assim que possível Venha comigo Vamos lá Com a MC eu te batam nos bichos lá Opa, peraí Eu peguei errado Karmak Esse sim É um verdadeiro Templário Temos muito sobre o que conversar Sim, Grão Maestre Você nos traiu Começando com os sofrimentos de nossa iniciação Foi brutal Mas necessário Eu fiz as coisas difíceis Que ninguém mais faria Pela ascensão da humanidade Eu sempre carrego comigo o peso de minhas ações Você está pronto para fazer um sacrifício parecido, Karmak? Você se juntará a mim E se tornará maestre na hora certa? Eu preciso de você Mas... Eu... Não Seu poder o enlouqueceu Se você acha que eu ajudaria a dominar a humanidade Isso me entristece muito, filho Desculpe Mate-o Espera aí Só eu posso bater no Thor, Mate-o Os caras são fortes Olha, eu quero as três de uma vez aqui, gente Olha, olha Só eu que posso bater nele Vamos lá O cara é louco, meu Vamos lá Vamos lá O homem é uma criatura imperfeita Vezes sem conta Vimos homens bons Cederem à tentação Por mais que doa Só encontrei uma única resposta Precisamos limpar a mente de nossos recrutas Para que jamais sucumbam A corrupção dos demônios Ou a arrogância dos anjos Bom, aqui, gente Eu vou restaurar minha vida Vou apertar o G aqui, ó Tá vendo? Restaura a vida, tá? Tem um delayzinho, tá? Antes da mente Você tinha que ficar juntando isso aqui As poções Hoje em dia Pelo menos o Diablo 3 Será que os ladrões vão se aposentar depois disso? O quê? Não dá para roubar Se não tem mais ninguém, né? Vamos lá Fica muito forte, viu? Tá, então Vamos aqui Foi você Acho que o menino já desviu com essa força forte Dediquei minha vida a uma mentira O que eu achava que sabia Foi tudo a serviço de um louco Eu juro que todos os templários que eu encontrar Ficarão livres das mentiras da ordem E se recusarem Eu serei obrigado a convencê-los Eu posso ajudar nisso Eu sou muito convincente Envigaliza, né? Opa, tem um baluzinho dourado Nosso Nosso Peraí, se eu só te acertei aqui Desc Peraí Aí, pronto Essa pode não lembrar Mas faz muitos anos Tá Templário tá ali, ó E agora, Templário? O grão maestre Por trás da corrupção da ordem Bem no fundo Acho que eu sempre soube Talvez por isso Eu nunca tenha me sentido digno da ordem Como se eu não fosse um Templário de verdade Foi como impediram você de questionar Imagino Uma tática vil Mas agora você está livre para abandonar a ordem O que você vai fazer? Eu acredito em você E na sua missão Este mundo tem que ser salvo Independente da corrupção dos Templários Beleza, então vamos tocar já E Lourinha, tá sozinha aí E aí Abandonado por você? Será que o profeta nos abandonou? Por que outro motivo sua magia teria falhado em nos proteger enquanto dormíamos? A magia não falhou para você Mas minhas irmãs morreram Por que elas e não eu? Não há sentido na tragédia, Irina Alguns vivem, outros morrem É questão de acaso Não acredito nisso Há uma razão E eu vou descobri-la Foi para me conhecer, Lourinha Foi por isso Magia demoníacas Quando deixei minha irmã Lisa Levei seu foco mágico de lembrança Eu o examinei hoje Para ver se continha alguma pista E encontrei fortes traços da magia demoníaca que a matou Lembrou-me a magia dos Vigerai Anterior ao tempo em que servimos ao profeta Faz séculos que esses magos morreram Ninguém se lembra deles Quando lancei a magia sobre o foco dela Ouvi novamente sua voz E desta vez Eu compreendi Ela proferiu uma palavra Irina O que temos aqui? Ó Serena Você esguia o bastante Volte lá em casa E pegue parte de nossas economias Mas As ruas estão infestadas Daquelas criaturas horrendas É por isso que você tem que ir, querida Ninguém presta atenção em você Ninguém presta atenção em você Bom, vamos descobrir quase uns itens aqui Vamos lá, guerreiro Tá, vamos ver o que temos interessante aqui Antes de destruir Bota Nada que eu vou usar aqui Nada Eu vou guardar aqui no meu baú O que vocês tem aqui Beleza Temos mais uma conversa aqui ainda Eu sei que tá um pouco longo Mas eu comeci Então os ceifadores estão roubando almas? Isso é loucura Estão mesmo E aqui temos o Por que lutar tanto? Milhares morreram Que diferença vai fazer uma dúzia a mais? Oh, caralho E aqui? Se você não tivesse chegado naquele momento Não sei o que poderia ter acontecido Era o mínimo que eu poderia fazer Qualquer um teria feito o mesmo Mas você não precisava ajudar Você podia ter passado direto Beleza Vamos lá Vamos lá agora Nossa queda aqui Tá Morte Deckard Posso fazer umas perguntas sobre Deckard quem? Ele era um grande aliado Um mentor Ele não fraquejava nunca Se ele tivesse sobrevivido As coisas poderiam ser diferentes Será que um homem poderia fazer tanta diferença? Agora não é hora de falarmos disso Temos que salvar uma cidade Sinto muito Tirael me falou de seus feitos Você matou o próprio Diablo Foi Eu combato as trevas em todas as suas formas Essa forma em particular foi difícil Eu não sei se o mundo vai entender um dia Como foi enfrentar esse mal Nem deveria Isso é trabalho para caçadores de demônios Meu amigo A história de Lorat Meu pai era comandante dos cavaleiros de Hesperia Imaginou que eu fosse me tornar soldado Que nem ele Mas sua cabeça não estava no serviço militar Cresci ouvindo histórias dos destemidos Horadrin Tal Rasha Jared Ken Era isso que eu queria ser Meu pai pensava que era tudo mito Ele ficou surpreso quando me tornei de fato um deles Legal Agora não vou continuar Olhe A Lasca está mudando Maltael está alterando a pedra negra das almas, não está? Exatamente Ele vem acumulando o poder das almas de Hesperia Para poder alterar a pedra Mas não sei com qual propósito Ele está matando todo mundo O que mais você precisa saber? Eu preciso saber o que ele vai fazer em seguida É a única maneira de detê-lo Urzael fez isso para terminar de coletar as almas de Hesperia Onde eu posso encontrá-lo? Tudo o que eu sei É que ele está em uma torre em algum canto do planalto de Hesperia E que ele vai ser bem grosseiro com você Antes de partir para matá-lo Por que não passa na minha carroça? Eu posso encantar alguns itens para você Vamos ver aqui Urzael O que você sabe sobre Urzael? Ele é o tenente de Maltael Assim como o Izoal era o meu Ele cumpre a vontade de seu mestre sem questionar A morte chega para todos A última resistência É uma grande surpresa ver que as espadas de Hesperia conseguiram resistir por tanto tempo Você é daqui, não é? Eu era Você voltou no pior momento de nossa história Muitos soldados bons se sacrificaram E ainda assim você está vivo Eu sei que você será de grande ajuda para nós, caçador Reforços Por que não vieram reforços de Bramvel e de Porto Real? Essas cidades são leais à coroa Não ficou sabendo? Todas as cidades estão sendo atacadas Não há lugar seguro Concordo Maltael está atacando todas as regiões de santuário Eu não sabia Isso é muito perturbador O que foi que você disse? Porto Real? Meu irmão Era o frigarista falando Bem baixinho Misericórdia de Maltael É um alívio que Maltael tenha poupado sua vida na tumba de Hrakes Mas me pergunto por quê? É Eu posso ser mortal Mas não sou o Nefalen Não tenho sangue demoníaco em mim Logo Maltael não me vê como inimigo E eu sou? Eu dediquei minha vida toda a matar demônios Isso não quer dizer nada Para ele, você é meio demônio Portanto, está no lado oposto no conflito eterno Alguns anjos não são melhores que demônios Você não parece bem Eu já sofri muito Mas nunca desse jeito É diferente quando se é mortal A dor vai desgastando você Eu aprendi que existem dois tipos de dor A dor que passa E a dor que fica E as pedras negras almas Por que Maltael pegou a pedra negra das almas? Tenho pensado nisso desde nosso último encontro Mas cada cenário que imagino Simplesmente não faz sentido Independentemente do que ele se tornou Deve haver alguma razão Ele não agiria sem motivo E destruindo a pedra das almas Eu queria que Chirael tivesse destruído a pedra negra das almas Em vez de escondê-la A pedra negra das almas foi feita por um homem Ao contrário das pedras das almas anteriores Nós não tínhamos ideia do que aconteceria se a destruíssemos Parecia uma ideia melhor escondê-la para sempre Não dava para saber que Maltael estava nos observando o tempo inteiro Como poderíamos imaginar? Você não podia O que faremos quando a recuperarmos? Eu não sei Mas é melhor que a pedra fique conosco do que com Maltael Se conseguirmos ir tão longe Aí sim pensaremos no que fazer Beleza, então vamos lá Tacar de pau Deixa eu me dar aqui com a nação inteira De espéria Vamos lá Encontre a torre de Corelan Vamos lá Temos que pegar isso Tiramos a nossa doirinha Para ficar descansando Vamos lá Por isso aqui Amarelinho ali A gente aumenta a nossa XP É, sim Onde eles a chama Da chama mortal Mas está ali Desse aqui Ah, está esquecido Eu tenho que lembrar Essa parte aqui Sangre imundo Não estou nem cansado Não estou nem cansado No jogo inteiro, gente O Fingarista é o mais hilário Da partida Porque os NPCs Você, tanto o Templário Quanto o Fingarista E a Lueninha lá Porque a sessão simila, né Elas nem tem uma ideia Que você não foi Opa 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 Espírito de Maltael Espírito de Maltael Ah, rapaz Estão tirando já Mil, né Não Onze mil Onze brilhão A gente está com Tão Tão com Quatro mil novecentos O diablos é uma coisa meio bizarra Que são os números de dano Super altos Com o tempo você não perceber Que tira Opa Chegamos Chegando Chegamos Outra coisa Se um dos guardas Perguntar o meu nome Você não sabe O que você fez? Só as minhas Só as minhas Atividades de sempre Vai variar Eu entendo como isso pode causar problemas Vamos lá Torre de Corelan Corelan Não lembro essa parte também Não tem guarda nenhuma aqui Opa Opa Aqui já é Em breve Criaturas demoníacas Como você Desaparecerão Para sempre Você morrerá Para pagar Pelo que fez Os filhos do inferno Vão crescer no fogo Tem tipo um guardião Tá vendo? Pinsageiro da morte Pinsageiro da morte Pinsageiro da morte Morde Maldição Esse bicho Tô até medo Volte ao enclave Preciso voltar Rapaz O bicho pega aqui Ixi Agora tem um monte de limpeza Para trocar ideia aqui Primeiro vamos ver O que temos aqui Para trocar ideia aqui A morte do anjo Matei Matei Mas ele servia A um grande mestre Quando ele se for Você ficará a salvo Eu acredito em você Hum Muita loirinha Dando sopa aqui Gente Não é do meu feitinho Entrar em pânico Eu não sei o que deu em mim Isso fica entre nós dois Tudo bem? Tudo bem Esse cara Ele tem uns itens bacanas Comprados no futuro E aí A vingança de Serena Por que a gente não vende Umas perucas Com esse seu cabelo? Já chega Harold Se sobrevivermos A este pesadelo Eu voltarei A casa de meus pais Em Bramvel Que ideia Magnífica Querida Seu pai tem dinheiro Que dá e sobra Para Se vier atrás de mim Vou amarrar você Pelado numa árvore E abandoná-lo Aos corvos Talvez assim Você pare de pensar Só em dinheiro Mas tem alguns itens aqui Para a gente destruir Eu acho que peguei Alguma fogo de ganda Vamos ver se é uma maneira bom Não Eu vou destruir também Por que? Lembrando Eu sempre preciso Eu preciso de muito Peças utilizáveis Pôr arcanos Cristal Tá vendo? Isso aqui É mais pra frente A gente vai pegar a sua morte Mas a gente vai fazer outro vídeo Só sobre esses itens aí Temos aqui a nossa E temos aqui a nossa E nada Opa Temos aqui o Herói Você tem que parar De agradecer Não foi nada Um monte de gente Passou por mim E não fez nada Você é um herói Eu estava no lugar certo E na hora certa Esse cara aqui Vai dar casamento aqui Esses dois aqui Esse desastre dará uma grande história Contanto que alguém sobreviva para ler Muitos relatos históricos mencionam uma cidade antiga abaixo de nossas ruas Como bibliotecária-chefe Eu propus vários projetos de escavação Mas foram todos negados por Justiniano Aquele tolo imediatista Hacks conquistou Kanduras inteira antes de fundar Hesperia Rechaçar essa invasão seria brincadeira de criança para ele Quem é esse cara? Não lembro Aí, Malthael Urzael tombou Os ceifadores não conseguirão manter a cidade sem ele Você salvou Esperia, meu amigo Mas ainda não sabemos por que Malthael levou a pedra Ele fica mais forte a cada instante E nosso tempo está acabando Aquela mulher estranha que você trouxe aqui Acha que pode ajudar Ela insistiu para falar com você imediatamente Ok Vamos lá daqui O mal tem que perecer Hum Urzael tombou Esperia foi salva E ainda assim Esses pensamentos não me deixam em paz Sei como se sente Nós demos paz à Esperia Mas nada substituirá as perdas de seus habitantes Sabe as palavras Apesar de tudo Temos que seguir em frente Foi o que eu aprendi com a sua persistência Bom, interessante gente Que o Diablo Daria um filmaço A história, né Imagina Eu não sei como lançaram o filme do Diablo ainda É um filmaço Bom, a gente vai finalizar o vídeo por aqui E amanhã a gente continua Para poder Vamos trocar a ideia com a Loinha aqui Que depois vai ter aqui um segmento Aqui, ó Mas isso deixa para amanhã Para não ficar tão longo o vídeo E vamos ver o que a Loinha tem Para tocar a ideia com a gente Vamos lá, Loinha Tudo bem? Uma vez Uma voz de Sandy Ouvi a voz de Lisa de novo E consegui entender mais algumas coisas que ela disse Ela estava chamando por mim Mas sua voz parecia estar vindo de muito longe De um lugar fora do nosso mundo Mas você achou o corpo Ela está morta Também pensei isso Mas agora tenho certeza De que ela está por aí E precisa de mim Hum É, pode ser Bom, gente Então amanhã a gente vai continuar essa parte aqui, ó Tá? E trocando Vamos falar depois com a mídia Mas deixa para amanhã Falou? Se você está gostando dessa gameplay aqui Que é para contar a história do Diablo Toda a historiazinha Interessante Porque tem muita coisa aqui que eu pulei E eu estou precisando de atenção também na história Porque eu estou recordando algumas coisinhas Falou, gente? Obrigado por deixar o like no vídeo aí E não se inscreve E se esquece Se inscreve no canal Até amanhã, gente Valeu? Então, lembrando Todo dia Dez da noite Temos aí Conteúdo do Diablin Uma longa história Falou, gente? Até mais Deixa o like Tchau Se inscreve no canal também Tchau Até mais Tchau Tchau